Paulo Oliveira, N.A. Pinturas Hoje vamos estar falando aqui sobre mercaderos Estamos fazendo um lixamento aqui Desse jardim de inverno E hoje eu estou usando aqui Abranete Lixas Abranete Um sistema aqui Topzera de lixa Olha só para vocês verem É uma lixa 100% pelada Mais de 20 mil microfuros Ou seja, o pó passa aqui 100% Faz a sucção Cai direto nesse aspirador aqui Que é o 1230 Da Mirka Estou usando aqui a lixadeira 5.0 Da linha Deros Mercaderos Acompanhe aí o lixamento Vou estar usando o que? A P120 Essa massa pílica está exigindo a P120 Eu já usei P150 Já usei até P180 Mas hoje ela está exigindo P120 Não está riscando Está dando acabamento top de linha Acompanhe o vídeo aí E vamos lá De Mirka Deros Como eu falei, tá? Uma reva de alumínio E aqui eu vou fazer o controle de lixamento E aqui eu vou fazer o controle de lixamento E aqui eu vou fazer o controle de lixamento Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti